O Homem-Aranha tá fazendo carinho num gatinho que ele encontrou na rua hoje aqui, pessoal Que estava em Apuros, mas parece que ele tá um pouco fraco Olha só o gatinho, ele é todo bonitinho Eu gosto de gato, galera Eita, preula Nossa senhora, o meu volume tava no 100 Mutando Ô, senhor Homem-Aranha, por um acaso você gosta de gatinhos? Eu gosto de gatos, mas esse aqui tá um pouco estranho Ele não tá querendo se alimentar, parece que ele tá com alguns machucadinhos aqui do lado A gente vai ter que tentar ajudar ele, Mutando Gatinho Gatinho, eu acho que eu sei porque ele está assim, Homem-Aranha Por que, cara? O gatinho, o filho dele está preso em uma árvore Eu acabei de receber o chamado aqui no meu celular E eles têm um gatinho, filhotinho, preso em cima de uma árvore Você tem certeza, Mutando, que tem um gato preso em uma árvore? Ai, caramba, então, tipo assim Já que tem um gato preso em uma árvore e um gato aqui O que a gente pode fazer? Trazer o filhote dele pra cá Ah, é o filhote desse? É, acabei de falar Agora que eu entendi, seu Mutando, eu tava todo confuso É, galera, parece que a missão do Homem-Aranha hoje vai ser, junto com o Mutando Coletar esse filhote de gato que está em apuros e trazer aqui pro seu pai Ah, então vamos lá, Mutando Você sabe onde é que tá? Ai, meu Deus do céu Com certeza, sim, cuidado Você deve ter muito cuidado com esses artigos bélicos Caramba, artigo Esse cara na minha frente tá me atrapalhando Oxi, deixa eu tirar Pronto, yes Pronto E eu fiquei sabendo que tem um vilão na cidade, o Duende Verde Que tá colocando os gatos em apuros Dentro de prédios pegando fogo, em árvores e até dentro de lagos Então, pera aí, Mutando Não vai adiantar nada a gente salvar o gatinho sem derrotar o Duende Verde Eu acho que nós vamos ter que primeiro ir atrás do Duende Verde pra quebrar o mal pela raiz E depois, sim, a gente salva o gato e leva pro seu pai Com certeza, vamos atrás do Dudu Bora Já vai deixando o seu joinha, galera Se você quer ver o Homem-Aranha metendo supapo no Duende Verde Derrotando esse super vilão pra sempre Ah, pera aí, onde é que tá? Nessa localidade Olha pra cima, olha pra cima, olha pra cima O Duende Verde ali É o Duende Verde Cara, essa loja de pranchas do meu tio, o que ele está fazendo aqui? Caramba, será que ele virou o pranchista? Ai, eu não sei Ele está vendendo bolas, pranchas e pranchinhas Caraca, eu adoro pegar uma zarda nessas pranchinhas Ai, meu Deus Ai, eles estão miando Ai, tadinhos Tá, eu acho que a gente vai ter que tomar cuidado pra ele não perceber a gente Porque se ele perceber a gente, o Mutano Ele vai acabar querendo atacar a gente, cara Isso é um perigo, isso é um mega perigo Eu vou me esconder atrás desse disjuntor de ar-condicionador Eu acho que nós vamos ter que fazer o seguinte, Mutano Nós vamos ter que... Ó, eu vou te dando cobertura enquanto você vai botando esses gatos na tua cabeça e descendo com eles Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Vamos pegá-los e não fazer nada pro Duende Verde Vai, vai, vai Pega esse aqui primeiro Não, nós não podemos jogar ele nesse prédio porque senão ele pode morrer e a gente não mata ninguém, né? Nós somos super-heróis Com certeza, a gente é super-herói, a gente não faz mal a ninguém, nem a uma formiga É verdade, galera O Homem-Aranha, ele não faz mal nem pros vilões Vocês assistiram o último filme dele? Ele quase acabou com a vida na Terra e no multiverso só pra salvar três vilões Olha Boa, você pegou seu... Vai lá, Mutano Pega todos os gatos e bota eles todos lá pra baixo Caramba Nossa, o Mutano botou os gatos num local um pouco estranho, quer saber? Eu acho que eu perdi a paciência Duende Verde Não, você derrubou ele Agora eu peguei três gatinhos aqui Os gatos estão livres, os gatos estão livres O Duende não morreu, ele está vivo Yes Ai, acaba o Duende Ferrou, ele vai me atacar Ai, caramba Toma Vambora, vambora Ai, desculpa Toma Toma, acaba com o Duende Ele está vindo, ele está vindo Não, não Faz isso não Ai, aqui Toma Vamos embora, vamos embora Você vai ter o que merece, Duende Toma aqui, seu marginal Nossa Olha o que ele fez com o meu tanque Duende, vai fazer isso com o tanque dele Vem, vem para cima Ai, meu Deus Desculpa Toma Play Play Acabou com ele Que era bom Mutano Vira o Gorila Vira o Gorila Mutano 3 Vira o Gorila Toma Caraca Que legal César querendo acabar com o Duende César querendo acabar com o Duende Toma Toma Dá um jeito nele Toma Acaba com ele Vai Uhul Uhul Acabamos com ele Olha aqui Os gatos Chega aqui Salvamos todos os gatos Agora nós precisamos salvar só o filhotinho daquele E levar ele diretamente para o seu pai Com certeza Aonde será que ele está? Você disse que ele estava em cima de uma De uma árvore Ah, ele está na árvore perto do parque Perto do parque? Mas lá é muito perigoso Olha uma árvore grande O que é que ele está aqui? Lá tem várias onças pintadas É verdade Igual a camisa nova do Brasil Sim É igual o Pantanal Exato Caramba, estamos chegando aqui já? Estamos, estamos Olha só Viva em cima da árvore Não é meu amiguinho mutano Ah, com certeza A gente vai ter que dar um jeito de tirar ele de lá Com muita calma Sem machucá-lo Como se eu... A minha teia... Ai Meu Deus do céu Homem-Aranha Você é um pouco barbeiro Você precisa fazer autoescola Como se a minha teia já acabou? A sua teia acabou? Ai meu Deus Eu usei tudo final de semana Ah, eu vou parar aqui Pronto, agora é só a gente soltar o gato que está no topo daquela árvore Cadê ele? Cara, eu não estou achando Você está achando o mutano? Aqui, 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 aqui Ele está bem aqui nessa árvore Espera aí, deixa eu pegar uma arma aqui Uma... A minha... Prepulsor Cadê? Fogando não, mutano Não? Não Espera aí Deixa eu jogar mais uma ali Tem que jogar uma teia ali naquela árvore ali Será que ele está no meio daquele tufo de folhas? Eita, caiu um cachorro Caiu um cachorro? Cadê? Caramba, caiu aqui, ó Um gato aqui Aqui Eita, prela Sorte que eu tenho essa arma aqui, ó Revive ele Aê Yeah Agora bata ele para seguir a gente Que a gente tem que levar ele Lá para o papai Chegamos Agora é só Quase que eu... Aqui, é só deixar aqui Papai, gato Aqui Agora ele está feliz Ele está aminhando feliz, ó E ele ainda ganhou um carro para dirigir Muito obrigado Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês curtiram, deixe seu joinha Se inscreve no canal do Brick Games Até a próxima aí Tchau